Alô, Codajás! Vem aí a Super Festa do Interior, na Comunidade Nova Esperança, Paraná do Salsa! Nos dias 3 e 4 de abril, atrações confirmadas! Banda Top 10, a Top de Manacapuru! Deixa a energia te lembrar, baresinho show moral! Aquela gelada no bazinho tá ok! E diretamente de Manaus, ele, Adail Mesquita, o rei do beiradão! Adail Mesquita, o rei do beiradão! E não para por aí, tem desfile, concurso de rainhas e boneca viva! Torneio masculino, primeiro colocado, mil reais! Segundo colocado, trezentos reais! Torneio feminino, primeiro colocado, trezentos reais! Segundo colocado, duas caixas de cerveja! Vai ser top demais! Realização, Neia e Dida! Patrocínio Prefeitura Municipal de Codajás!